Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo e a gente esqueceu do Ricardo aqui no final do episódio passado, o estresse dele subiu para 77% e ele acha que está com fome, eu acabei de tirar ele daqui, ele vai ficar com fome, dormiu por exaustão, mas já já ele sai daí, vai sair com fome, vai sair direto para comer, eu preciso fechar aqui e construir um bloco de malha aqui para essa água começar a ir para o outro lado, e essa torneira aqui tem que remover ela daqui e mandar ela para cá, Tudo isso, prioridade nova, olha isso aí, levantou, olha o estresse dele, 78%, vai comer? Vai comer, come um churrasco aí mano, apago já, beleza, vamos isolar logo essa parte para liberar essa área aqui para a gente, Eu acho que eu vou fazer o banheiro desse lado aqui, porque do lado de lá está complicado demais de eu mexer nessa parte, porque eu construí essa tranqueira bem aqui no meio do caminho, Mais pesquisa para fazer? Faz aí o que dá para fazer aí mano, pesquisa isso aqui vai, então vamos começar fazendo a bomba aqui, de aço claro, nunca vai quebrar essa bomba, eu mandei fazer argila, Cerâmica quer dizer, né? Prioridade 9 aqui, aí, vou gastar esse carvão aí, 24 toneladas, e agora eu consigo finalizar esse processo aqui, voltou já o bicho aqui, E era para eu ter feito alguma coisa aqui para, para estar usando isso aqui né, jogado uma água poluída aqui, alguma coisa nesse sentido, Agora vou ter que esperar a próxima dormência dele, falta 4 ciclos, mas esses aqui eu vou mexer agora, Só quero deixar o cabo já passado, do lado de cá, o tubo já está passado, cabo, aqui eu posso usar o cabo normal, Depois a gente acerta aqui, isso aqui é só para finalizar só, coloca de abaixo e de cerâmica, Caramba, 10 toneladas, dá para ter 2 toneladas, por que não parou? É acima, acima de 2 toneladas, para, ô louco, não mudei, por isso que eu tinha mudado isso aqui, acima de 2 toneladas, para, Tá bom, fez 10 toneladas, vou usar mesmo, ah mano, ativa aí, Aqui era para ter feito uma automaçãozinha aqui de leve, Não gastei aço não né, tudo certo, beleza, vamos isolar logo isso aqui, para já deixar pronto, Isso aqui, quanto menor melhor, Cria a parte de trás e de cima, Cadê meu filho? Acho que está preso aí, Faltar um bloquinho aqui né, Pegou um duplicante, vamos ver o que que é de bom, Amoncador, Não, 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 não é tão ruim assim não, mas não vou pegar não, Apesar da gente estar começando a ter um excedente aí de comida, mas agora parece que normalizou a produção, a relação entre pimenta coquinho e fruto da seda, Só preciso começar a encher de volta aqui de água, a temperatura da água baixou bastante, mas está baixando também a quantidade de água, Isso não é legal, Colocar para essa bomba funcionar toda vez que a pressão estiver acima de 2kg, Beleza, cerâmica, Uma condutividade térmica baixíssima, Ok, aqui a gente tem essa fumarola também que volta em 33 ciclos e por enquanto só né, não encontrei mais nada, Ninguém consegue ir aqui, Beleza, Limpar esse chão aqui, Um tanto de carvão aqui em cima, Carvão é problema, nunca foi problema, Não preciso fazer mucura suave, Um tanto de terra poluída aqui no chão, Eu estou com uma composteira, preciso fazer logo o banheiro encanado vai, Finalizar logo isso aqui e fazer o banheiro encanado nesse episódio, Fazer ele aqui, A porta sai, Não preciso mais dela, Temperatura aqui, Deu uma subida boa hein, Ué, Tem mais água aqui? Decidi pôr aqui para água poluída, Tinha mandado eu recolher isso aqui, não tinha não, Aqui estão os horários aqui, Mais quatro duplicantes no primeiro horário cabe, Tirar esse bicho daqui, Mandar ele lá para o outro lado, Enquanto ainda preciso dele, Olha, Vamos tampar! isso aqui. A pesquisa tá terminando muito rápido, não consigo nem acompanhar o término das pesquisas. Trabalhar com um banheiro classicão, não quero expandir muito a base não, só quero manter o desafio funcionando. Tô ferrado. Meu amigo? O que você afrontou aí? Pô louco, o cara se escondeu no bloco, virou Mokura. Tá maluco? Só porque eu falei, o cara voltou lá embaixo de novo. Vou tirar o que tá aqui. Vem cá. Fim, já. Fim, já. Fim, já. Fim, já. Fim, já. Tem bronca, já que é para fazer, vamos fazer logo tudo, para não, bora, tem comida, tem disposição, bora, e oito, oito para cada turno, os caras conseguem, os caras conseguem, os outros dois presos aqui também, os caras são um pão mesmo, vaso, vaso, porta, porta, acho que é até aqui né, acho que aqui dá certinho, e aqui vai chuveiro, dois, quatro, certinho, não medi, por incrível que pareça, deu certo, o chuveiro não precisa de sala, abre aqui, abre aqui, tá, água para cá, olha, acabou a água da minha eletrólise, acabando, vi bem na hora, enquanto eu tenho de acumulado aqui, já de, opa, começou a acumular, dá para fazer mais aço, faz aí mano, enquanto der, aço, não deve fazer aço, faz uma tonelada de ferro aí, eu estou contando com essa fumarola aqui ó, para, então tá, aqui vamos banheiros, chuveiros, oito chuveiros, oito banheiros, oito pias, e aqui abre aqui, ainda sobra espaço para as decorations, fechou ali, o cômodo, fechou o cômodo, aqui vai fechar agora, ok, não tem cômodo para fechar, vamos ver essa parada dessa água aqui agora, a gente vai resolver isso aqui, tá entrando uma águinha quente aqui, eu quero que essa mesma água quente, eu vou ver que eu vou aprontar aqui, dividir essa parada aqui, assim, para você, para você, para você, para você, eu quero fazer um, um esquema diferente aqui, eu não quero usar, ficar reusando a água do banheiro, então o que eu vou fazer, eu vou tirar isso aqui daqui, e aqui eu vou ter várias reservatórias de entrada, chegou mais um duplicante, será que é bom? não, não, 66 mil calorias, aguardando o resfriador, aí eu estou pesquisando aí, tá, a prioridade é da pesquisa, é um insert agora que limpa cano, não é mais o B, Valencia, como é que estão as profissões, sour cam, já pode ser engenheiro, Felipe Rocha já pode ser engenheiro, e está na hora de eu fazer os trajes, né? já, na hora já. Bom, se eu vou continuar resfriando o que eu tenho aqui dentro, só gás natural. Esperar eles limparem aqui Pra poder fechar de vez Ainda falta 28 ciclos pra voltar Tá pra lá os banheiros Marcelo, por que você não vai fazer O layout de banheiros? Ah, pra dar uma alternada Pra não ficar todas as séries Sempre a mesma coisa Quero fazer um esquema diferente nesse aqui Eu quero Minha saída de água poluída Essa aqui Não vou conseguir passar por aqui Por essa zona aqui Por aqui eu consigo Piscando aqui Saída d'água poluída Quero mandar lá pra baixo de novo Quero mandar pra cá Quero mandar pra cá Como eu me propus a aumentar esse desafio E nem entrar em biomas gelados Eu preciso focar agora na produção de água Que no caso é os banheiros E aí depois finalizando isso aqui Eu já pulo direto pros trajes Que aí o vulcão aqui já Olha lá Opa, rapaz Eita, rapaz Preciso deixar umas coisinhas ali pra Pra alterar essa temperatura aí, né Eita Peraí que agora Próximo Ficou complicado Tem água poluída Tem água poluída que eu posso mandar Tem água poluída aqui, ó Vai dar um trabalho Tá, meu filho Trabalho é meu sobrenome Agora Aqui, aqui Fazer isso aqui pra ele conseguir subir aqui Dois, dois, beleza E a água cai certinho ali no Cabeça do vulcão Ok, ok É válido isso aqui Querendo, vamos focar no banheiro É, só faltou aqui a parte do Do alimentador Acho que essa altura aqui tá boa Acho que a gente consegue afrontar aqui com o alimentador Olha o pacu tão doidão, ó Pô, já tá 50 graus aqui, caramba Pô Mandar água pra valer aqui, né Mandar água pra valer aqui E eu tô querendo Tô pensando ainda numa maneira de mandar essa água poluída pra lá O certo seria aqui, ó Vou colocar duas pontes aqui, ó Pra poder passar em linha reta Uma ponte aqui E uma ponte aqui Ok Beleza Eita, nós 23 toneladas Beleza Fiz alguma coisa errada aqui Era pra eu ter passado esse cano aqui Mas beleza Deixa assim E agora os canos de saída Essa reta aqui, né É Os canos Esse aqui Passar os canos Só funciona nos banheiros e nos chuveiros, tá Passar canos assim Em linha reta Assim Só funciona nos banheiros e nos chuveiros Eita, nós Vai dar ruim isso aqui, hein Demais rocha ígne Pera aí Ok Deu certo aqui A primeira Primeira fase Deu certo A ideia é torrar carvão A ideia tá funcionando Não Sem ficar escaldando Não começa Tem mais água poluída Pra derramar lá Aqui Eu quero que essa água Essa água poluída Cai aqui, ó Misture com essa outra água aqui Depois quero fazer alguma coisa O problema é se eu não acessar o bioma gelado Eu não tenho voo framito Se eu não tiver voo framito Eu só consigo pegar no espaço Vai dificultar bastante aí o desafio ainda Mas eu preciso de rocha ígne Abre aí, mano Vamos ver se vai fazer um vaporzinho aqui Vai fazer terra, né Areia Areia, claro Não tem nem como fazer Aí, boa Deu certo Deu nada Olha a temperatura do ferro Mil graus Mas fez ali a piscininha ali Por enquanto Depois eu vou usar isso aqui Eu vou usar isso aqui De uma forma mais Mais inteligente Mas manter essa água aqui dentro É a primeira ideia Depois eu preciso do vácuo aqui Preciso ajeitar aqui Mas a princípio eu quero A princípio tá bom Tá preso? Você está preso Pega a rocha ígnea aqui então É de bronca Tem mais rocha ígnea pra pegar por aqui Tem bastante A ígnea aqui não é problema Faltando É... tudo Vamos ver se eles vão se alimentar Vamos lá Agora tem rocha ígnea 8 toneladas 12 toneladas E aumentando E com isto Eu finalizo Os banheiros e os chuveiros Tem que chegar agora Até 16 duplicantes Agora Pra que fique mais eficiente Aqui a coisa E agora podemos Enfim Ir para os trajes Vamos ver aqui Só para eles terem Saída do Para não Para não Mais um Boa Agora Essa água Tupida De germes Vai lá Para baixo Certo? Só que A água Aqui já está A 54 graus E ela está Vindo Para Caramba Esse Que tinha que passar Essa tubulação Para lá Vai encher de germe Ele no chão A tubulação Vem para cá Ok Banho Agora Agora todo mundo Está ninja Agora todo mundo Está ninja Na Na arte Do Da moral Esses banheiros Aqui já podem ser Desconstruídos Liberado 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 E essa água Com germe É daqui No final Deu tudo Tudo certo Vamos limpar Já limpou Aqui Aqui é cerâmica Para isolar Para valer Essa área Aqui Está vendo Um pouquinho A gente vai fazendo Os detalhezinhos E o negócio No final Dá tudo certo Colher um duplicante Interessante 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 Gostei da Maria Quem vai ser a Maria? Deixa eu ver aqui Quem vai ser a Maria Nossa Vamos ver Vai ser Vai ser o João Ferrari A Maria Nosso moderador Aí Pronto Faz tempo que ele não Entra numa base Vou colocar ele aqui Já de Aí rapaz Esse cara está tudo Pronto ali Para ser Renato Mendes Jonathan João Ferrari Tiago Maciel Ok Beleza Vamos lá Entrou mais um duplicante Está no finalzinho Do episódio Pode construir tudo isso aqui Isso aqui é passado Ou a ciclo 108 Para parar de usar A latrina Algo deu errado Faz o cano aqui Para poder usar o banheiro Tá bom Tem saída de esgoto Olha aí Tem que ficar de olho Nisso aqui Isso aqui É o meu maior É o meu maior Vilão no momento Enquanto eu não tiver Essa água aqui Falta 27 ciclos ainda Eu tenho que me sustentar De Fazer aço E ferro Vamos fazer uma tonelada Aqui Uma tonelada aqui Será que aguenta? Será que o hidrogênio aguenta? Está vendo? Começou Começou não Faltou né Faltou água Faltou água no sistema Vou chegar agora Perigo Mas com isso Eu vou fazer São 4 toneladas 10 1 tonelada São 4 toneladas De água Então são 4 ou 8 toneladas Então vamos fazer Mais reservatórios Aqui Tá bom Tá bom Tá bom Tô numa luta Tô numa luta aqui De Pra ver se eu consigo Manter a base Só com o hidrogênio A base Né Produção de Metal refinado E tudo Vamos lá Vamos manter isso aqui No vácuo Ai não acredito Que eu deixei isso aqui Desabilitado Caramba Mancada Fica aí pra Contruir de novo Mancada Eu tinha Desabilitado ele Manualmente Vamos começar Treinar um artista Já Quem é que é o meu Melhor de tudo É o Matheus Oriol Onde ele tá Tá como mensageiro Não Matheus Você Tem o 2 Tem o Thiago Maciel E o Matheus Oriol Interesses relevantes Arte 1 Estranho Tem numeração Agora O interesse É Não Acho que já tinha Já É não Já tinha Já tinha Já Vai lá Matheus Oriol Você vai ser O nosso estudante De arte Daqui pra frente Depois você vai Passar a fazer As esculturas Pra gente Danos Ótimo Beleza Vou finalizar esse episódio Por aqui Muito bom Até o próximo episódio Valeu E Falou É isso aí pessoal Se você curtiu Não esquece de deixar Aquele like Se ainda não é inscrito Inscreva-se no canal Dá aquela balançada No sino Pra ativar as notificações E compartilhe Nas suas redes sociais Aquele abraço E até o próximo vídeo E aí Rip Ethereum E aí É наконец-cópio E aí E aí E aí DeepE硬